Olha o que esse cara trouxe pra vida dele, um inferno astral. Fala, torcedor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Alves. A cada dia que passa, a situação do julgador fica mais complicado, galera. Na data de hoje, foi feito o pedido de uma indenização milionária por danos morais. É isso mesmo que você ouviu. E pra quem não sabe, logo após estourar o escândalo de crime sexual, o qual ele é acusado, Daniel Alves perdeu seu principal patrocinador. Sem contar que ele tá gastando milhões com advogados. E olha só, a justiça ainda nem definiu uma indenização pra vítima, caso ele seja condenado. Há quem diga que Daniel Alves pode vir a ficar pobre, galera. Quem falou sobre isso foi o pessoal da Jovem Pan Esporte, que comentou a reportagem da UOL. Todos os créditos na descrição do vídeo. Vamos reagir junto a tudo isso? Vídeo na tela pra você. A juíza Ana Marim, do Tribunal de Instrução de Barcelona, afirmou que há indícios mais do que suficientes pra considerar que houve estupro no caso do Daniel Alves. Já a defesa do Daniel Alves, né, ela deixa claro que, de acordo com o EL periódico, os advogados de defesa do Daniel Alves teriam afirmado no Recurso de Liberdade Provisória, apresentado na segunda-feira, que a Unidade Central de Agressões Sexuais da Polícia Catalã foi tendenciosa, tá, na investigação. E a defesa do brasileiro também teria criticado a juíza, Ana Marim, por aceitar as investigações policiais de forma acrítica e pouco cuidadosa. Aí o caso novo é que o Pumas do México, galera, que é o clube, né, que rescindiu o contrato com o Daniel Alves, exige que o jogador pague uma indenização milionária por violação do contrato. Segundo o All Sport, o Conselho de Administração do clube enviou ao brasileiro um e-mail notificando o pedido de indenização de 5 milhões de dólares, ou seja, cerca de 25 milhões de reais. O clube mexicano considera que a acusação de estupro do jogador brasileiro viola as regras de conduta do contrato, e, portanto, demanda uma compensação financeira. Caso o Daniel Alves não realize o pagamento de sua indenização, o ex-time do jogador ainda ameaçou levar o caso para a FIFA. E aí, abre aspas, Pumas reserva-se o direito de tomar todas e quaisquer ações perante a FIFA e ou em qualquer outra jurisdição pertinente e competente para reivindicar uma indenização, o que foi acordado nos termos da cláusula 15ª do contrato. Olha aí a situação que se meteu, né, o Daniel Alves. Além de toda essa situação, prisão, justiça, acusação de estupro, o que pode chegar até a 12 anos de prisão, ainda tem o Pumas agora cobrando do jogador 25 milhões de reais. É um desastre na vida dele. Repito o que eu tenho dito, né, quer dizer, os indícios, eles são cada vez mais comprometedores. A ação dessa juíza, eu acho que torna a vida dele muito mais difícil. Agora, sempre fazendo a ressalva de que... Só quem sabe exatamente o que aconteceu lá são o Daniel Alves e a moça. A gente não estava lá. De qualquer forma, eu repito, os indícios são cada vez mais impressionantes aí. Agora, aí tem os efeitos colaterais, né. O mais, claro que o mais grave é o que supostamente pode ter havido lá entre os dois. Agora, os efeitos colaterais, eles não são desprezíveis. É exatamente essa ação do clube, de patrocinadores que não querem ver isso, ver suas marcas vinculadas a isso, estão indo embora também. Então, realmente, ele está vivendo a maior batalha da vida dele. É. E aí é esperar o que vai dizer a justiça. Aquela coisa que a defesa estava buscando, ele aguardar o julgamento em liberdade, com esse agravo de provas que diariamente vem acontecendo, vai se tornando cada vez mais difícil, mais complicado. Então, julgamentos que teriam um período até dois anos, né, para que tudo vá para os altos e em dois anos o Daniel possa ser julgado. Ou menos, né, em seis meses, sete meses. Mas o prazo máximo seria dois anos e ele teria que aguardar em prisão. Eu creio que a condenação, digamos que ele pegue uma pena de dez anos, ele teria uma redução desse tempo cumprido, enquanto aguarda o julgamento. Eu acho que teria a condenação do tempo cumprido enquanto aguarda o julgamento. De toda forma, é um inferno astral na vida dele que não tem fim. Olha o que esse cara trouxe para a vida dele, um inferno astral que não tem fim. Então, vamos aguardar o que efetivamente diz a justiça, o que está nos altos, o julgamento. E se for culpado, tem que ser condenado, não tem a menor dúvida, né. E outra coisa só para complementar, parece que a menina supostamente estuprada, né, a gente tem que colocar sempre no possível, supostamente estuprada, não quer amenizar nada. Nada na declaração dela. Então, isso agrava mais ainda. Até porque, né, o advogado, os advogados do Daniel Alves tinham como primeira opção tentar um acordo. Então, se agora eles já estão apresentando defesas, é porque não teve acordo nenhum. E é isso aí, galera, vocês viram, né? Ele pode ter que pagar 25 milhões de reais ao Puma do México, lembrando que ele já não tem mais patrocinador, a justiça ainda não concluiu os fatos do qual ele é acusado, e se ele for acusado, galera, ele pode ter que pagar uma indenização milionária para a vítima, sem contar que ele está gastando milhões com advogados. Há quem diga que é o fim de carreira para Daniel Alves, que depois desse caso, dificilmente ele vai jogar em algum clube, e definitivamente ele não vai ter mais patrocínio, e muito menos vai ser chamado para novas campanhas publicitárias. E isso pode arruinar de vez a carreira desse jogador que é um dos mais vitoriosos do mundo. O que você acha de tudo isso? O que você pensa? Comenta aqui embaixo, eu quero a sua participação. Aproveita para deixar aquele like que ajuda muito o canal. Se inscreve no canal, são vídeos novos todos os dias. Eu te vejo no próximo vídeo e vou te mantendo atualizado sobre essa situação. Fui!